Quando perco a fé, eu vou sem controle E me sinto mal, sem esperança É o meu redor, a inveja vai Fazendo as pessoas se odiarem mais Me sinto só, mas sei que não estou, pois não é você No pensamento o meu mesmo se vai Recupero a fé, mas sinto que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde, cedo ou tarde Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar Tenho certeza numa bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Você me faz querer viver E o que é nosso está guardado em mim Em você, apenas isso basta Me sinto só, mas sei que não estou, pois não é você No pensamento o meu mesmo se vai Recupero a fé, mas sinto que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Quando perco a fé, eu vou sem controle E me sinto mal, sem esperança E me sinto mal, sem esperança Cedo ou tarde Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar Tenho certeza numa bem melhor Sei que quando canto você pode me escutar Você me faz querer viver E o que é nosso está guardado em mim Em você, apenas isso basta Me sinto mal, sem esperança Me sinto só, mas sei que não estou, pois não é você No pensamento o meu mesmo se vai Recupero a fé, mas sinto que algum dia ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde Obrigado.